Eu era novinho, estava com uma equipe, estava a migrar e estavam outros caras. E chegou um CB, e lá na região de Pirassununga tem umas tempestades brabas lá e tal, e tudo fechado e raio e tal. E, de repente, correu uma espécie de fogo dentro da torre. Nós olhamos um para o outro assim, caraca! Todo mundo estava longe da bancada porque não tinha voo. Era tudo preto, escuro, CB e tal. Aí eu falei, que caramba, que raio é isso? Então, não entendi. E aí, bom, ficou assim, um olhando para o outro, mas a gente falou, bom, sei lá, queimou todos os aparelhos e tal, foi uma loucura. E aí, mais tarde, eu descobri que existia um tal de fogo de Santelmo, raio bola. Aí eu falei, será que foi um episódio que aconteceu lá? E o Cabral disse que eu estava tomando a 51, porque a Pirassununga é sede lá da 51. Mas eu não bebo. O que não quer dizer que eu também não viajo na maionese. Mas, enfim, explica aí para nós, gente, esse negócio de fogo de Santelmo, é o cara quando enche a cara ou é um fenômeno meteorológico? E qual a diferença desse negócio de raio bola? Explica para nós aí. Quem vai falar? O Iremar ou o Cabral primeiro? O Cabral! O fogo de Santelmo é bem interessante, viu? É um fenômeno bastante antigo, comportado há muito tempo, desde os antigos navegadores, né? Mas, Cabral, responde. Você acha que seria isso que aconteceu comigo? Foi raio bola ou foi fogo de Santelmo? Ou simplesmente eu tinha fumado uma? Não, acho que foi mais um problema etílico, né? Etílico? Foi mais etílico. E também foi um litro meteoro. Foi aquela fumaceira vindo da Jamaica, né? Então, deixou o pessoal meio atordoado. É brincadeira, tá? Eu não fumo. Desculpe o Jamaica. O que é que acontece? Você pode ter o fogo de Santelmo quando tem descargas elétricas próximas, né? É muito bonito o fenômeno quando um piloto nos manda um vídeo, né? Mostrando aquelas descargas elétricas no parabrisa da aeronave. É bonito, só que quando a gente olha a parte de baixo do painel, a gente vai ver uma formação bem avermelhada que é justamente o núcleo da nuvem cumulonimbus, da nuvem de trovoada. Então, normalmente, esses fenômenos, essas pequenas descargas elétricas, essas partes de vidro, né? Ou metálica das aeronaves ou dos mastos dos navios, né? Um fenômeno que é reportado há muito mais tempo, né? Esses fenômenos são vinculados a cumulonimbus, a presença próxima de nuvens de tempestade, Com tempestade, raios, e também, muitas vezes, são reportados, é um indício do piloto ter entrado numa nuvem de cinza vulcânica, tá? O radar, ele vai identificar uma nuvem cumulonimbus, não vai identificar uma nuvem de cinza, né? Porque as partículas são secas. A nuvem cumulonimbus é identificada. Então, teria que ser feito um estudo sobre o que aconteceu ali. Às vezes, é somente a descarga caindo no para-raio ou um aterramento não muito adequado e entrado dentro da torre, né? É muito comum a queima de aparelhos elétricos em casa na época de verão, né? Às vezes, o aterramento não é adequado ou não suporta. Pode ter sido isso, né? Possivelmente. Agora, esses fenômenos mais específicos, o fogo de Santelmo não é tão raro, o raio globular é mais raro, no formato circulares, né? Como se fossem bolas mesmo. Isso é bem mais raro ocorrer. E é o que existem hipóteses para explicar, mas não existem certezas do que realmente causa esse fenômeno. O fogo de Santelmo é uma descarga associada à concentração de energia num avião, num barco, num mastro de uma torre, por exemplo. Por que Santelmo? O que o santo tem a ver com esse fogo? Então, o fogo tem a ver com o protetor dos navegadores, né? Santo Erasmo, Santo Elmo. Então, esse fogo de Santelmo foi atribuído a um santo protetor, né? Como a gente tem na aviação. Da marinha, da marinha, né? Não da... Os navegadores, né? Navegadores? As grandes navegações. As grandes navegações. No caso, não existia aviação, né? Se fosse aviação, talvez tivesse uma outra denominação. Mas aí ficou o termo do fenômeno, da navegação marítima, depois passou para a navegação aérea. Mas havia ocorrência de fogo de Santelmo no navio? Isso acontecia? Nos mastros, né? Nos mastros do navio, muitas vezes aconteciam. Ficava iluminado com a luz, né? Como eu gosto um pouquinho de história, né? Tem um filme antigo, dirigido em Indemburg, que eram movidos a hidrogênio. Então, é mostrado o fenômeno, né? Do fogo de Santelmo. Estou lembrando agora. É verdade. O hélio que você hoje utiliza não tem essa capacidade de explodir. E o hidrogênio, sim. Então, eles chegaram a mostrar num trecho do filme o fogo de Santelmo. É muito bonito para quem não está dentro de um avião, né? Então, já teve casos aí de risco, né? Por conta de alguns balões, né? Que podem ter sofrido acidentes aí por conta de fogo de Santelmo. Então, passou lá da navegação marítima e a aviação adotou o mesmo nome para o fenômeno, né? Santo Erasmo ou Santo Helmo. Então, tem aí. O Wikipedia ajuda bastante a gente, ó. São Pedro Gonçalves Telmo. Santo Erasmo. É o Santelmo, né? E a gente pode, inclusive, ir até o bairro de Santelmo, lá em Buenos Aires, né? Provavelmente tenha algum significado por conta ali da proximidade do bairro da Boca, onde ficavam os marinheiros, né? Então, a gente pode fazer uma série de associações, tá? A gente vai viajando e vai lembrando os nomes. Hoje eu associei porque eu estava procurando a história do Santelmo, né? O protetor dos marinheiros, né? Só que também... Aquele foguinho que sai quando a aeronave toca o solo tem, parece que, um rabichuzinho para descarregar a energia estática, que é justamente essa energia que causa esse fogo de Santelmo. É uma concentração de carga elétrica nos parabrisas das aeronaves, tá? Associado às aeronaves, você pode ter essa tentativa de dissipação. Nós sentimos choques elétricos quando o tempo está muito seco. Inclusive, o cabelo está buído. Não é? Dá uns estaginhos. O próprio nosso corpo mesmo, ele é carregado. É, quando tem bastante cabelo, funciona bastante. Ok! É a minha piada, vai. Então, acontece isso. Em dias secos, né? A gente tem medo de abrir a porta do carro para não ter problema de levar um choque, né? É. Em dias secos, né? Você tem uma capacidade maior de concentração aí de energia. Mas deixa o Elemar falar aí que ele, com certeza, tem bastante coisa. Estou só falando de forma genérica aí. Só para complementar, Cabral, o que você disse aí. O Cláudio Diniz aqui, piloto do Boeing 727, está falando que era muito comum no parabrisa do Boeing 727 formar fargulhas de São Telmo quando passava próximo às formações do CBs. Olha aí, ó. Fato, né? O fato. E ele teve a sorte de voar em uma das aeronaves mais bonitas já feitas. Mais bonitas, eu também acho. Também, ó. 727. Uma das mais bonitas. 100 ou 200, né? Eu cheguei a viajar no 27 da Cruzeiro do Sul. Muito legal. Muito legal mesmo. Mas, Iremar, abre o telefone aí. O Cabral falou no fogo de São Telmo. Eu, sinceramente, eu fazia confusão entre fogo de São Telmo e os raios bola. Tem diferença, é óbvio. Um é bem mais comum e o outro é bem raro. Explica para nós isso aí, Iremar. Bom, só para fazer uma observação ali do fogo de São Telmo, quando eles viam aquelas luzes nos mastros, né? Lá dos navios, que dá até para ver fotos na internet, bem interessantes, eles achavam que era o santo que estava protegendo eles, né? E, na verdade, era porque estava vindo uma tempestade. Então, eu não sei se ia cair um raio logo na cabeça deles ali e eles achavam que era o santo que estava protegendo. E raios globulares é o que a gente estava, acho que a gente comentou em alguma live, alguma coisa assim, e a gente estava até vindo com o Cabral, existem muitas teorias ainda, né? Então, tem um professor da Federal lá de Pernambuco que eu vi uma vez uma entrevista dele que ele está estudando sobre os raios globulares. Então, o que são, primeiro, os raios globulares? São bolas, né? De energia ou plasma, que alguns ainda... Alguns dizem que pode ser um plasma. Plasma é... O pessoal fala que é o quarto estado da matéria, né? Ou uma pura energia, como se fosse a própria descarga elétrica também. Então, a teoria ainda não está fechada. Pode ser que sejam ambos, né? Pode ser que... Pode ser existir raios globulares de plasma ou de resquício de descargas elétricas, né? O visual dele, o visual é uma bola de fogo. É uma bola. É uma bola de luz, né? Luz branca. De luz. É, uma bola de luz. É como se fosse um globo, né? Sabe aquelas... O Hadouken lá, para quem é mais fã de videogame igual a mim, né? Aquelas bolas que o pessoal solta poder, é mais ou menos aquilo. É mais ou menos aquilo. E isso é lógico, um fenômeno desse facilmente confundido com o OVNI, né? Porque é um negócio extraordinário, né? Sim. Como a gente já teve até na live passada, né? Ele pode ser confundido com o OVNI, né? Mas é aquele negócio. Eu gosto muito de dizer, não que eu sou, né? Tenho até a minha religiosidade e tal. Mas, às vezes, assim, fenômenos que a gente não sabe explicar, a gente diz que é, né? O Deus, o OVNI. Extraterrestre. E, às vezes, tem uma função. Não estou dizendo que não exista, como a gente falou, extraterrestre, etc. Mas, às vezes, essas luzes podem ser simplesmente um raio globular, né? Não são todas, claro. E, assim, não é...